Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo desse canal! Aqui menina, eu gravei esse vídeo faz um tempo, mas aqui fui na 25, mostrei tudo pra vocês, então acompanhem aí, espero que vocês gostem, já curta, deixa o like, compartilha tudo, faz se você quiser aí, e é isso, roda a vinheta e bora pro vídeo! Gente, tamo vendo, Juliette, olha isso, 100 reais, eu queria comprar pra colocar na festa, mas pelo visto não vou conseguir não, vou comprar uma pra eu usar mesmo, olha aqui, essas aqui são as Dart, né? Bart, sei lá como fala essa p***. Então, gente, o que tem isso aqui? Gente, olha o que eu tô levando! Gente, vim comprar aqui a minha bolsinha da Gucci, juro, fala o preço, Luíde! Mil! Mil? A 25 tá diferenciada, gente, eu não tô entendendo, só 25 de março! Jesus Cristo! Mas é bem linda, né? Até parece original! É na primeira linha, moça? Pode tirar? Sim, é a 3! Moça, você não... Fala oi pro meu vlog, moça! Pode postar? Você vai me denunciar, moça, depois eu não tenho dinheiro pra te pagar, não! Que que é isso, balancear? Horrível, Luíde! Gente, vamos ver as bolsinhas aqui, ó! Aqui, mil reais! Tem uma mais em conta? E o desconto fica quanto? Faço 900! Ai, que desconto bem baratinho! Gente, a gente vai fazer a mesa do solteiro namorando e o quê? Ficando! E aí a gente tá levando, porque a gente queria desse aqui, ó, desse vermelho! Tá vendo? Só que só tem vermelho e preto, só que não tem nada a ver, né? Porque o amarelo é enrolando, enrolado, aí verde, que é esse aqui, é namorando, e amarelo, que tem... Ah, sei lá, vocês entenderam! A gente vai levar esses copão, gente, tem bastante em bairro, sabe? Ah, não! O povo encheu de água! Aham! Como que faz dose? Eu não sei, gente! Como que faz dose grande, assim? Muita, energética e zil de coco! Meu Deus! Gente, ó! 25 é assim, ó! Vindo uma festa, um negócio aqui de decoração! Bora! Peguei a vela, gente, ó! Aqui é muita coisa de decoração, ó! O que é isso? Dá a vela pra ela! Ah, tá! Tem esses trecos aqui, mas, gente, nada de baile funk! É muito difícil achar coisa pra baile funk aqui! Muito difícil! Porque baile funk não tem uma coisa específica, né? Tem umas coisinhas assim, ó, que é isso! Será que é pra deixar pendurado? Gente, o Luigi quer ir de chapéu de cowboy pra uma festa mandrake! Luigi, pelo amor de Deus, né? Gente, quem tem a ver, alguém avisa! Gente, olha aqui! Tá numa loja aqui, ó! Pra levar o guarda-chuva em a umbrela! Esquece! É só os mandaques, filho! A festa dela vai focar, filho! O que é focar, gente? Vou dar! Luigi, esquece! Aqui, ó! 10 reais as fotos, mano! Eu tenho que levar esse colete aqui, viu? E eu tenho que levar as lupas também, gente! Aqui, ó! Olhinha boa! Gente, a Dart! Já deixa a maior porta daí! Meu Deus! Eu tô bem cheia, né? Tem que falar com isso, gente! Não é o tanto, gente! Tô em dúvida! Mano, tudo bem! Tudo bom! Meu filho, ó! Eu tô caindo uma nada em posse! Não tá entendendo! Segue, moça! Segue! Vamos lá! Você vai entrar no lugar! Vamos seguir, gente! Segue! Vamos seguir, gente! Vamos seguir! Segue, segue! A largura! Não acredita! Gente, eu tô chocada! Eu tô chocada! Gente, eu tô chocada! Gente, eu tô chocada! Gente, eu tô chocada! Eu tô chocada! Eu tô chocada! Eu tô chocada! Não acredito! Gente, eu odeio! Mari! Mari! Eu tô atrás de você, ó! Podeir toda a força que você foi, menina! Eu quero foto, eu quero vídeo, eu quero te... Tira, tira, tira! Vira aí, consegui! Vamos, Alice! Vamos tirar foto! Vocês já seguiram, moça? Já seguiu? Vamos seguir! Gente, vamos seguir! A gente tá gravando, ó... Eles tão fazendo na hora! Vocês já seguem, moça! Seguem eu seguir! Ai, moço, segue! Só colocar o nome aí, moço! Ai, ó! Ai, eu... Verificadíssima! Segui, moço! Olha lá, tem alguém que você conhece que segue! Aí, ó, segundo. Vai seguir e vai acompanhar. Aê! Não vai se arrepender. Eu em casa. Luísa! Mari postou. Mari. Aí, vai fazer as amigas seguir também. Aê, moço. Já seguiu, moço? Só eu, não parece, mas parece. Mas sou eu, no final. Ju, sério, moço. A gente vai fazer, todo mundo que a gente tá precisando, que ia fazer 3,1 milhões, entendeu? Falta 4 mil, mas volta mais... Não, tá quase virando 3,1 mil. E a gente vai fazer a festa depois, que a gente não fez, depois que ele seguir. Achou. Vai, vai. Aê! Já é outro dia, gente. Já estou em casa. Foi muito legal, 25. Sério, gente, comprei minhas coisinhas. Vou mostrar as comprinhas pra vocês. Encontrei Peterson e Alice lá aqui, gente. E a Anitta, que são meus seguidores. E menina do céu, eles fizeram, entregaram vários cartazes pra o pessoal me seguir. Inclusive, se você não me segue, me segue no Instagram e nas minhas redes sociais. Mas bora que eu vou mostrar agora as comprinhas da 25 pra vocês. Queria mostrar essa coisa que tem pra vocês na minha casa, gente. Ai, eu achei que fosse esse treco de fazer assim, ela. Nem é. Gente, eu real só comprei coisa pra festa na 25. Não gastei mais nada, além de fazer pra 25. Oakley. Amor! Vamos ver o que que é. Ah, esse óculos aqui é o do Nilson. Olha isso, gente. Que ele pediu pra eu comprar pra ele. Fala, bloquinhos da Oakley. Eu tentei comprar umas coisas de decoração, gente. Só que não tem muita decoração pra baile funk, véi. Aí eu comprei mais umas coisas que estavam precisando. Comprei copão. Esses copão de 700ml assim, gente, ó. Porque no baile tem muito, né? O povo fica muito com copão na mão. De copão na mão! Eu não quero arrumar mais confusão. Aí, comprei os óculos, gente. Que eu não sei qual eu vou usar no dia. Vocês que decidem. Acho que esse aqui é do meu pai, ó. Que eu comprei pro meu pai usar. Aqui é a minha vela, gente. Do bolo. Porque o bolo é fake, né? Então tem aqui, ó. 17 aninhos. Aí aqui tem o óculos. Ó, gente. Esse óculos aqui. Vou mostrar as opções pra vocês. Safada! Bandida! Aí! Eu já tô me sentindo uma andraca! Tem esse aqui, ó. Que vem até no negocinho da Oakley. Amor, fala baixo. Fala baixo desse óculos. Eu não curto muito, gente. Mas é bem diferente, né? Eu gastei R$270. E aí, assim, ó. Gente. Tem esse. Que é parecido com esse. Mas é de outra cor. É que eu tinha que comprar em seis. Pra eu comprar em varejo, gente. No mínimo seis. Senão eu ia pagar bem mais caro. E aí, tipo... O valor que eu levava dois. Eu pagava por um, entendeu? Aí eu preferi o quê? Comprar seis. E aí eu comprei a famosa Juliette, né? Toma! Bá, bá, bá! Ai, chão! Gente, eu tenho que comprar um tênis pra usar. Que, no caso, eu deveria ter comprado lá já. Eu deveria ter comprado um Mizuno lá. Mas eu não sei se eu vou usar um Mizuno. É, né, gente? Que o povo usa no baile. É um Mizuno 12 bolas, né, amor? Ó, comprei vários copos desses, gente. Porque a gente ia fazer uma mesa decorada. Que esses copos aqui é pra quem tá enrolado. Esse verde aqui é pra quem tá solteiro. Namorando, amor. Laranja. Eu queria aqueles copos descartáveis. Aqueles vermelhos, sabe? Bonitos. Só que não tinha de outras cores. Só tinha vermelho mesmo. Eu acho que eu até mostrei no vlog, né? Que eu queria aquele copo. Enfim, gente. Só foi isso. E aí eu comprei dois guarda-chuvas, gente. Que eu tô bem brava pro cara que me deu. Por quê? Eu comprei duas umbrellas lá. E ele me deu as duas umbrellas quebradas. Isso que ódio. Vou mostrar pra vocês a umbrela. Gente, eu comprei duas umbrellas dessa aqui, ó. Da Oakley. Ela é bem grande, tá? Ai, eu sei nem abrir, menina. Aqui, ó. Ó. Tal, tal, tal. Tal, tal. Não pode fazer isso, senão chove em casa. Mas enfim, a umbrela é desse jeito. Comprei duas. E quero comprar mais algumas pra decorar. Gente, foi isso. As compras da 25 da festa. Se vocês tiverem alguma dica de decoração, de baile funk. De alguma coisa. Falar, Mari, esse negócio é legal. Ai, eu queria ter comprado no sinalizador vermelho. Mas eu não sei onde vendia. Na verdade, eu nem procurei. Porque eu esqueci. Não deu tempo. E é isso, gente. Quero mostrar um recebido que chamou aqui pra vocês saírem. Porque o vlog é o meu e eu mostro o que eu quiser. Só sei que eu vou abrir as roupas com vocês, ó. Vamos lá. Vamos receber roupa. Que coisa mais linda, gente. Esse cropped. Que lindo. Eu amei ele. Tem branco também, que é muito útil. Ai, já pensou. Ah, não. Sério. Que linda. Olha isso, gente. Aqui, gente. Olha, tão vendo? Que lindas. Eu queria saber o arroba da loja. Pra postar pra vocês. Que isso? O vestido? Para. Olha que tudo, gente. Esse vestido. Tão vendo? Ó, ele é aberto aqui. E aí, depois, tem um negócio dele. Eita, um conjunto esse, hein? Isso aqui é... Acho que é um blazer. Ó, uma blusa mesmo. E uns shortinhos. Ai, que coisa de empresária, né? Que moletom mais lindo. Vamos usar agora, gente. Eu recebi vários shorts esses dias, 38, gente. Mó dó, sério. Nem uso. Ai, gente. Olha essa calça. Para com isso. Eu amei, Gabi. Eu quero muito saber o arroba da sua loja. O que tem na cartinha? Loja da Gabi. Beijo da Gabi. Gente, pelo amor de Deus. Que loja é essa? Vou perguntar no Instagram. Gente, então foi isso. Gente, a Adriana arrasou nesse almoço de hoje, hein, Adriana? Você acha que... Olha isso, gente. Feijãozinho com linguiça. Meu pai adora isso aqui na almoço, mas eu amo. Olha, olha essa abóbora. Com cheddar. Cheddar e frango, é isso? Nossa, tá muito lindo isso aqui, gente. Oi, Maria. Que delícia. Chamba. E ainda tem uma... Olha. Tem maionese. E ainda tem... Ah, a Adriana ficou caquinha, um pedacinho. Então, sou obrigada. A gente pega um pouquinho de tudo, gente. Tchau.